Olá amigos ouvintes da Mundial FM, eu Márcia Pugliese estarei com vocês por alguns momentos sempre trazendo temas de autoajuda, de autoconhecimento, mostrando a ciência, a técnica dos números para ajudar melhor você conhecer os seus processos e como sempre vou pedindo a sua permissão, isso mesmo permissão para você que está aí no carro me ouvindo, de repente você na sua casa, na sua residência ou até mesmo no seu trabalho, é sempre com muito respeito e muito carinho que eu falo juntinho de você estou ao vivo na rádio que acredita na vida e já vai pegando papel, gravador, caneta porque afinal de contas sempre temos temas, temos dicas importantes para você aprender para você colocar em prática na sua vida e perceber os resultados em primeiro lugar eu quero agradecer de coração meu amigo Evaldo Ribeiro que está aqui me ajudando na técnica começamos juntos há 16 anos atrás, né Evaldo aqui, primeiro programa Evaldo que me ajudou me lembro que eu estava até sem voz, lembra de tanta emoção, eu fiz uma hora de programa sem voz e o nosso amor só cresceu, é isso mesmo, porque afinal de contas a gente faz o que ama e o tempo passa e a gente não percebe, então são 16 anos que semanalmente eu venho aqui nessa rádio com o coração aberto, sempre buscando orientar as pessoas, trazendo o meu melhor, o melhor do que eu aprendi do que eu conheci e do que eu coloquei em prática na minha vida para compartilhar com você então você que está me ouvindo hoje pela primeira vez, pode ter certeza que não é por acaso tudo na nossa vida tem uma razão de ser, uma razão de estar e às vezes eu estou falando aqui num aquário, só estou eu nesse quadrado de vidro do outro lado com um vidro, separa Evaldo que está ali nas botões, na técnica, fazendo com que esse programa, né flua, vá ao ar tecnicamente mas estamos só nós e eu não sei quem está me ouvindo então você que está me ouvindo, você pode ter certeza, não é por acaso alguma palavra, alguma dica será útil na sua vida e de repente você, que já me ouve aqui há 16 anos eu me lembro que eu comecei lá no térreo, né e foi um momento muito importante da minha vida porque foi um divisor de águas realmente eu estar nesta rádio, eu poder fazer parte do quadro de comunicadores da Rádio Mundial que só cresceu nesses 16 anos você já é meu ouvinte, mas talvez você não prestou atenção às vezes a gente entra nesse automático e de repente agora você está me ouvindo e falando puxa, olha, isso daí tem a ver com a minha situação atual isso daqui eu posso pôr em prática e melhorar minha vida porque sempre nós estamos sintonizados e talvez hoje, nesse momento, a sintonia seja diferente na sua vida então presta atenção no que vai ser dito hoje eu sempre venho aqui com muita verdade com muito amor no coração, com muito respeito ao meu público não prometo nada do que eu não possa cumprir e não venho aqui trazendo ilusões eu venho trazendo experiências de vida experiências de consultório de consultório eu já tenho mais de 20 anos sempre ajudando as pessoas a conhecer os seus processos desenvolvendo as suas potencialidades fortalecendo os seus dons e os seus talentos e ajudando as pessoas a minimizar as dificuldades as negatividades porque nós temos tudo isso dentro de nós o importante é buscar aprender e superar sempre lembrando que esse programa está sendo gravado sim e ele sempre será postado no YouTube pelo meu amigo Adilson Donizete que está gravando pela REC Transfer ou daqui a pouquinho também ele será postado no Facebook então se você quiser ser meu amigo no Facebook para ter todo o acesso também as coisas que eu faço a minha vida enfim, saber um pouquinho mais de Márcia Pugliese me adiciona no Márcia Pugliese 2 em Algarismos Romanos e se você quiser ter esse trabalho do Adilson Donizete pela REC Transfer tanto na clipagem de programas, de TV, de canais você que quer transformar as suas fitas antigas fitas de cassete, aquelas fitas que a gente ouvia música antigamente em DVD e em CD você vai ligar agora na REC Transfer lá no Doni no 46578842 46578842 ou 973415753 973415753 e hoje eu quero falar para você você que é empresário você que está precisando mudar a razão social da sua empresa você que precisa alterar o nome fantasia de repente você que precisa fazer uma alteração do capital social da empresa isso me chamou a atenção porque eu recebi três empresários essa semana no meu consultório que já são meus clientes há muitos anos que nós estamos fazendo esses estudos da empresa da vida atualizando anualmente a vida dessas pessoas para saber a vibração que estão a potencialidade que o ano traz mês a mês aquilo que deve ser feito vivenciado facilitado esses empresários entraram em contato comigo justamente porque estavam fazendo uma alteração contratual alguns iam abrir filial outros iam apenas fazer a mudança porque o capital da empresa mudou vocês sabem que eu tive até que fazer um cursinho rápido de contabilidade para entender melhor todos esses aspectos jurídicos e burocráticos para uma abertura de empresa se essa empresa pode ser limitada se ela pode ser ME se ela pode ser MEI que é a microempresa individual quando você só é proprietário ou de repente a empresa que tem o seu nome tracinho ME ou até uma empresa que é IRELE ou uma empresa que é sociedade que não é mais sociedade civil é S barra S que é uma prestadora de serviços ou que é uma EPP porque depende do ganho anual enfim eu tive que compreender todos esses aspectos para orientar melhor os empresários você que passa por mim e se você está precisando fazer essa alteração é super importante porque dentro do estudo que eu faço nós vamos ajustar a data correta para constar nesse contrato social e você ter bons resultados que foi que eu escutei de um empresário em questão ele falou Márcia todas as vezes que eu vim aqui para abrir empresa eu já coloquei o nome certinho como você me pediu todas as letras tudo composto com a empresa que na época era limitada a ME agora eu vou ter que mudar e nós já ajustamos também a data para constar no contrato é uma data completamente analisada calculada nós analisamos lua para que essa empresa tenha uma alteração correta dentro da vida da pessoa nós analisamos dentro de uma empresa a cor da logomarca o sentido da logomarca porque as vezes a empresa ela está redondinha no nome em todos os aspectos mas a logomarca é um logo que volta exemplo as vezes você vai numa mecânica aquele carro que está ali no cartão de visita que é o símbolo da sua empresa ele está andando para trás ele não está andando para frente isso tem um porquê ou então qualquer símbolo que desce que volta que é o logo da tua empresa não é legal mesmo as cores existem cores específicas para cada empreendimento para cada objetivo social então não adianta você colocar um verde numa empresa que você vai fazer alimentação e não adianta você colocar um vermelho numa empresa que você vai fazer algo pela saúde então tudo isso nós vamos analisando ponto a ponto e eu tenho um respeito muito grande quando eu faço uma empresa porque eu sei que quando eu estudo e deixo essa empresa redondinha essa empresa depois volta abre filial começa a prosperar dá resultado tem lucro é uma responsabilidade porque é a forma que aquelas pessoas colocam o pão na mesa de muita família eu mesma eu tenho um monte de gente ali no espaço conheça-te que depende de mim que está sustentando seus filhos que está fazendo a base da sua vida ali então nós temos que fazer com que flua que ter tudo certo e esse é o grande comprometimento do meu estudo da minha orientação e às vezes me entristece me aborrece um pouquinho existem pessoas desinformadas que ligam lá no espaço e falam assim ah mas eu peguei no Google eu peguei lá na internet e eu fiz pela internet o meu mapa então por que ela está cobrando isso porque são anos de estudo são anos de pesquisa eu viajei o mundo para poder ter esse conhecimento eu fiz cursos eu me aprimorei eu investi o meu tempo a minha boa vontade eu investi financeiramente para buscar conhecimento então é diferente eu respeito uma internet eu respeito o Google óbvio porque tem informações valiosas mas não não vamos comparar não estou nem falando só de Márcia Pugliese mas eu estou falando de qualquer outro profissional é a mesma coisa você ter um sintoma buscar no Google esse sintoma de saúde e você mesmo se medicar ou você passar por um médico que estudou que é um um experto naquele assunto e ele vai te orientar o tempo certo do remédio que você vai tomar o tratamento correto então às vezes me entristece um pouquinho porque as pessoas elas ficam nessa economia à base de porcaria né e depois elas acham que a vida delas tem que dar certo e não é assim tudo na vida é um grande investimento quando você decide ter um filho você vai investir nove meses crescendo a sua barriga né alimentando aquele ser dentro de você com dores com alegrias com privações alimentares com privações de vida e com muito amor porque você está gerando aquele ser mas são nove meses que você vai estar com aquele comprometimento a mesma coisa quando você se aliás depois é para a vida toda né um filho não tem jeito a partir do momento que você decide ser pai decide ser mãe por isso que a gente tem que pensar muito bem nas nossas atitudes e tudo mais então eu sei que existem profissionais que fazem pela internet profissionais que mandam pelo correio respeito todo mundo mas a partir do momento que você agendou uma consulta comigo e você faz parte do meu quadro de clientes de pessoas que passaram pela minha vida você não é mais um todas as pessoas que me acionam que passam por mim elas tem retorno eu respondo e-mail de todo mundo eu atendo ligação é lógico que não é sempre né porque as vezes a pessoa eu estou em consulta a pessoa liga no meio de uma consulta mas com certeza nós fazemos de tudo para que haja essa comunicação por whatsapp por e-mail por skype pelo telefone então é um profissional que está para te orientar não é uma máquina né que você vai apenas fazer um depósito e você vai ter esse resultado então nós precisamos analisar muito isso e respeitar o profissional que está ali a sua disposição para te dar informação porque eu também aprendo muito com você quando você passa lá pelo consultório você pode ter certeza então é uma troca muito importante e se nós ficarmos somente no mundo da máquina nessa tecnologia nesse mundo virtual o que será dos nossos sentimentos das nossas emoções dos nossos relacionamentos então eu preciso sim ir na minha médica ter o contato ter o carinho ter a palavra amiga eu preciso sim ir para um terapeuta que tem um toque que vai me ajustar alguma coisa né no meu corpo na minha emoção na minha alma vai me ajudar então então isso que eu quero falar para você tudo é uma questão de postura na vida e quando nós decidimos a prosperidade crescer evoluir tudo tem um preço tudo tem um custo e um benefício mas com certeza quando nós pagamos uma consulta com alegria com certeza aquilo rende bons frutos da mesma forma quando você faz um alimento com alegria com dedicação todo mundo gosta quando você faz aquele alimento com raiva por obrigação não sai tão bom assim você já percebeu isso então nós precisamos enxergar além daquilo da mesmice da vida desse automático da vida se você quiser agendar uma consulta comigo essa consulta dura em média uma hora uma hora e pouquinho se for empresa é um pouco mais é uma hora e meia duas horas porque nós vamos ajustar todos os aspectos nós vamos ver a melhor assinatura para você combinação das letras nós vamos ver melhor data para você fazer coisas na sua vida nós vamos ver cores alimentos pedras eu vou identificar com você os pontos que estão dificultando a sua vida às vezes é uma besteira esse empresário um dos que passou comigo essa semana quando eu falei para ele que ele precisava se organizar e se disciplinar porque a vida dele tinha um aspecto assim ele ficou chocado ele falou nossa Marcia é verdade a minha vida é uma bagunça todas as gavetas da minha vida os meus armários é uma bagunça tanto na minha casa quanto na minha empresa eu falei então você está sentindo dificuldades por isso porque a tua essência é da organização e da disciplina você está brigando com o seu eu e você brigando com o seu eu é como se você estivesse com um carro onde o pneu da frente gira para frente e o pneu de trás vira para trás o que acontece é uma força contrária a sua vida então vamos sim passar por essa consulta eu tenho certeza que eu posso ajudar você a melhorar os seus padrões eu deixo muito clara uma coisa aqui o Jean me conhece já há 16 anos eu nunca falei que eu mudo a vida de ninguém mas eu posso ajudar sim com o conhecimento com tudo que eu estudei que eu fui buscar pelo mundo a melhorar padrões porque eu vou ensinar você a sintonizar melhor a sua vida e você pode ter certeza que se você colocar em prática dá bons resultados então você vai ligar agora lá no espaço conheça-te os preços estão preços bem acessíveis eu não sou a mais cara do mercado mas eu também não sou a mais barato isso eu posso falar porque nós temos que ser honestos não adianta falar que eu sou a mais cara não porque eu não acho isso eu acho que tem que ter um preço médio para que todos possam passar por mim ter acesso a esse conhecimento tá bom o telefone é o 5583 1469 5583 1469 vou repetir 5583 1469 você também pode entrar em contato pelo e-mail consulta arroba marciapugliese ponto pro ponto br consulta arroba marciapugliese ponto pro ponto br quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho entra no site marciapugliese ponto pro ponto br aí nós vamos ter tudo isso a nossa disposição para perceber entrar conhecer o meu trabalho tudo para você se sentir um pouco mais seguro né de tudo aquilo que você vai buscar na sua vida principalmente lá no espaço conheça-te por marciapugliese tá bom lembrando que lá no espaço nós estamos com os sabonetes os quatro sabonetes desenvolvidos por mim né que o pessoal da portale gentilmente confecciona para que você possa ter acesso também tanto o sabonete roxo violeta que é da limpeza o sabonete laranja que é da vitalidade o sabonete verde que é do equilíbrio e o sabonete rosa que é do bom relacionamento né do fortalecimento da autoestima então tá lá à sua disposição é só você ligar passar nós enviamos pelo correio é só combinar e também o cd transformando mágoas em perdão que foi repaginado pelo meu amigo Jean está à disposição lá no espaço conheça-te para você adquirir também ou se você quiser participar da vivência do workshop transformando mágoas em perdão dia 19 de junho então é 19 de junho uma sexta-feira eu vou fazer esse workshop você poderá adquirir o cd também com a vivência transformando mágoas em perdão e agora eu quero fazer um convite vamos viajar comigo pois é em novembro eu estarei levando um grupo eu e o Elton Pinheiro da Savage Turismo nós vamos para Portugal e Espanha fazer as vivências né por todas aquelas cidades lindas Aveiros né nós vamos passar por Fátima o sagrado feminino nosso fortalecimento vivenciando por aquelas terras tão sagradas tão bonitas algo bom do nosso fortalecimento você sabe que o nosso sagrado feminino é que rege a nossa prosperidade em todos os sentidos da vida porque é o sagrado feminino que nutre que gera tudo que é o de melhor nós vamos lá vivenciar por 12 dias isso e fora isso nós vamos encerrar essa viagem com uma missa na Catedral de Santiago de Compostela para deixar ali todas as nossas amarguras nossos pesos e voltar para o Brasil com nova força com nova vitalidade então se você quiser saber um pouquinho mais dessa viagem para Portugal e Espanha em novembro com Márcia Pugliese você vai ligar agora na Savag Turismo 3-3-3-3-1-3-3-4-5 3-3-3-1-3-3-4-5 ou Savag Turismo 3-3-3-7-0-5-10 liga fala que escutou aqui no Márcia Pugliese que nós vamos viajar juntos com muito carinho com muita coisa boa para vivenciar e curtir em Portugal e Espanha tá bom? bem o pessoal está ligando aqui sobre a Maratona do Autoconhecimento essa Maratona é um evento já consagrado no Espaço Conheça-te muito tempo também uns 13, 14 anos que eu faço essa Maratona e é um pronto-socorro de terapias é o auto-atendimento que a gente fala né? onde você vai passar por alguns profissionais da casa esses profissionais estarão atendendo são atendimentos rápidos para tirar você de uma crise de uma dúvida e depois você volta em consulta inteira em consulta normal para melhorar o seu padrão mas sabe aquela crise aquele momento de dificuldade? pois é nós vamos estar ali amanhã sexta-feira dia 12 de junho e sábado dia 13 de junho serão dois dias desse pronto-socorro de terapias todos os profissionais estarão ali atendendo em média de 15 a 20 minutos para ajudar você a sair desse processo o preço é bem simbólico tá? para você ter uma ideia é uma entrada de cinema com pipoca vai é esse valor que você vai pagar pela consulta lá na terapia do pronto-socorro e se você puder levar um quilo de alimento não perecível nós agradecemos muito porque o mês passado nós doamos para muita gente que precisava ajudamos várias famílias a se alimentar e fora os moradores de rua que essa ONG faz alimentação para eles então se você puder tanto na sexta quanto no sábado levar um quilo de alimento não perecível será muito bem-vindo esta é a entrada para o espaço conheça-te mas cada terapia você ficará em média de 10 desculpe de 15 a 20 minutos e tem um preço simbólico tá? e você poderá pagar em dinheiro ou cheque ou débito tá? então fica bem claro isso para que você não perca a sua viagem que você fique conosco o dia inteiro vivenciando nesse pronto-socorro de terapias nós vamos ter a limpeza dos chakras harmonização dos chakras harmonização com cristais nós vamos ter todos os oráculos baralho cigano os tarôs nós vamos ter a leitura da borra do café nós vamos ter runas nós vamos ter grafologia que é um estudo que complementa muito o meu né? porque eu ensino você fazer a sua assinatura mas às vezes o M que você está fazendo não é correto o G que você está fazendo está trazendo desperdício na sua vida então a grafóloga vai ajudar você a melhorar a sua letra como se fosse aquela professorinha com o caderno ali para ajudar você a melhorar esse padrão de letra e com certeza fluir melhor a sua vida nós vamos ter a radiestesia a quiropraxia vamos ter reiki então tem muita coisa boa para ajudar você sair de um processo de uma crise é o pronto-socorro né? quando você vai no pronto-socorro que você está com uma dor de garganta com algum sintoma algum mal-estar você fica horas ali conversando com o médico não você conversa ele faz o diagnóstico ele te dá um pronto-atendimento e depois você volta passar em consulta por um médico que vai te trazer mais resultados não é isso? a mesma coisa estaremos lá então avisa todo mundo avisa amigos avisa parentes as pessoas que você sabe que estão em crise que não tem como pagar uma consulta inteira por enquanto porque é muito comum a pessoa passar ali pelo espaço pelo pronto-socorro de terapias ficar bem e depois quer passar por uma terapia completa conosco isso é muito comum então a intenção é essa passa ajuda resolve te fortalece e depois você volta tá bom? o telefone do espaço conheça-te para maiores informações é 55831469 55831469 e vamos ter esse pronto-socorro avisa todo mundo é amanhã sexta-feira 12 de junho dia dos namorados né dia 13 de junho Santo Antônio aí para quem curte as festas juninas nessa sexta e nesse sábado agora amanhã e depois de amanhã estaremos das 10 às 4 da tarde os atendimentos são por ordem de chegada é um preço simbólico cada atendimento e se você puder leve um quilo de alimento não perecível será muito bem-vindo tá bem? vá passar uma tarde conosco tomar um chá conversar o astral do espaço conheça-te realmente é um astral de paz de harmonia de equilíbrio nós abrimos os braços nesta casa como nós gostaríamos de ser atendidos e recebidos por você na sua casa então sempre com muito respeito com muito amor e com muito carinho tá bom? mais uma vez o telefone do espaço 5583 1469 5583 1469 e você empresário se você puder fazer o seu estudo antes de fazer as alterações contratuais da sua empresa às vezes uma letrinha que você coloca diferencia tudo às vezes o valor que você vai cobrar de um orçamento de um produto abre portas eu venho relatando isso há muito tempo aqui no programa então passe eu tenho certeza que você vai melhorar muito o seu padrão e o padrão da sua empresa eu tenho certeza que eu Marcia Pugliese posso ajudar você tá bom? mais uma vez o telefone 5583 1469 terminou né Jean? passa tão rápido mas daqui a pouquinho o programa estará postado no Facebook Marcia Pugliese 2 em Algarismos Romanos me despeço agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui gratidão eterna aos meus pais ao meu filho meu tesouro mais valioso Jean que me ajudou na técnica a todos vocês amigos ouvintes até quinta-feira meio-dia conheça-te por Marcia Pugliese obrigada beijo no coração amém amém amém